Começando a partida... Você já conhece o microfone? Você já conhece o microfone? Tá mesmo? Olha, Marcos, você é multitarefa! Já falei, já falei. Então tá bom. Começando agora a partida. Essa partida! Apinta o juiz. Essa partida eu não quero perder. A nossa produção estaria em prantos. Eu não sei se eles estão rindo, chorando, porque se vai ter problemas de edição, se vai ter problemas... Nós não sabemos onde isso vai parar. Essa Copa começou meio confusa. Parecia ser futebol, de repente fundos imobiliários, de repente virou... O que que isso tá virando? Uma Copa customizada, personalizada. E agora, 20 portos. Nossa, fala. 20 portos. E XP Malls... Eu sou um inglês típico, assim. Um cidadão inglês. Olha, olha, olha. Se eu não tenho cara de inglês. Agora vamos fazer um confronto. 20 portos contra o XP Malls. Você tá rezando ou você tá rindo, Marcos? Eu tô tentando fazer a coisa séria e vocês não param com isso. Então, 20 portos contra o XP Malls. 20, que é 11, XP MLs. Acho que essa chave aí é uma das chaves mais... Mais? Interessantes. Usa o vocabulário mais rico, mais sofisticado. Mais... Mais... Mais high society. Mais high society. A gente tá falando de shoppings. Inclusive, o XP Malls... Shoppings, Jardim. Shoppings, Jardim, Jardim. Cidade Jardim. Então... Cidade... E também, como a gente pegou nos últimos dois anos, a gente tem pandemia aqui no meio. No meio do caminho, exatamente. 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 Então, vamos ao primeiro item, rentability. E... Pra quem pensou que ia ter rentabilidade negativa, o VISC teve 15,73% de rentabilidade positiva. XP ML, 11,27%. A auditoria nesses dados, esses dados estão corretos, Marcos Flores? Sim. Shoppings com rentabilidade positiva. Porque a gente começou a contagem no meio da pandemia. Que é de 2019 a 2021. Então, pegou em junho de 2019. E dali pra frente, a gente teve uma melhora do VISC. Dois, Jardim. Então, dispense a auditoria. Pra quem falou que eu tava mentindo. Acredite no Superboy da Sono. PVP Médio. Então, quem fez o gol? Eu nem sei. O VISC. Então, fale, rapaz. Eu estou perdido. Você tira a minha concentração. Eu tô querendo fazer uma coisa séria. Você confirma bagunçando o meu negócio. Gol do Rodrigo Coelho. Um abraço. Roger Rabbit. Rodrigo Coelho. Um abraço. E Pedro Carras. Um abraço para o XP Mobi. Então, gol do Rabbit. Gol do Rodrigo Coelho. Quem vai ganhar? PVP Médio. Iiii. 0,99 pro VISC. Iiii. E XP ML com 1,03. Bem próximo. Bem próximo. Então, Carras ganhou. Carras ganhou. XP Médio. Vai, parece. Carras. Carras. Carras tá comendo uma loma. Temendo Carras. Bonitinha. Você precisa ver. Uma gracinha. Como será que foi os cotistas? Será que os cotistas quiseram comprar shoppings durante toda essa coisa? Claro que não. Claro que não. Tá caindo. Se tá caindo, não serve pra nada. Você não aprendeu isso. Se não paga rendimento. Tá caindo. Não paga rendimento. Fundo imobiliário que não paga rendimento. Fundo imobiliário que tá caindo. Vamos ver. Vamos ver. Claro que eu tenho certeza que ele teve resultado negativo. Será? Visto que teve um aumento de cotistas. Não. De 116.857. Eu interromperia essa Copa Fica. Cartão amarelo. Tá tudo errado isso aí. Não é possível, Marcos Correia. Como é que eu vou crescer a quantidade de cotistas em pandemia? Certeza? Em shopping? E piora. E piora. XPML teve um aumento de 187.422. Não. Isso não pode ser. O XPML ganhou ainda. Então, 2 a 1 no XP Mossos. Exatamente. Reaja, Rodrigo Coelho. Reaja, menino. Mas. 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 Mas a liquidez já tomou um rumo diferente. Então, mais cotistas e? Menos liquidez. O VISC teve menos 37,35% de liquidez. O XPML teve menos 51,80%. Então, as pessoas pararam. Aí é o jogo do menos pior aí. Pois é. Então, o VISC ganha esse aqui porque, apesar de um valor negativo, foi menor. É gol e o VISC empata. A gente parla, né? Você empata. E os rendimentos? Rendimentos. Rendimentos durante a pandemia não foi um negócio parla. Então, de novo, vai ser um jogo do menos pior. O não crescimento de rendimentos, no caso, o VISC ficou com menos 59%, 59,11%. E o XPML, menos 64,03%. Lembrando aí que durante a pandemia, por um período longo, a renda ficou praticamente zerada. Então, do menos pior, 20. 20 ganhou essa? Isso foi muito bom. Eu estava até disposto. Mas aí, agora fica claro, né? Porque é um 20, o XPML tinha aquele problema de alavancagem. Alavancagem. E aí, ele teve que diferir lá, negociar, para alongar e tal. E acabou comprometendo um pouco mais os rendimentos. Então, você vê que, numa crise, a alavancagem pesou um pouco mais. Não foi tanto, né? Menos 59 contra menos 64. Mas deu um calorzinho maior. Taxa média de emissões, a gente vai ter aqui, para o VISC, 3,98%. Pra que isso, seu Rodrigo? Praticamente 4%. Pra que isso, seu Rodrigo Coelho? Essa daí é a maior taxa, até agora, nos nossos jogos. Pra que isso, seu Rodrigo Coelho? Pra que isso? E agora, XPML, 2,69%. Tá vendo? Aí, sim, dentro da XP, conseguiu uma taxa melhor. Tá vendo? Lembra daquele primeiro jogo lá, do MXRF? Que ele acabou perdendo por causa disso. Que o detalhe, o XPML, 3x3. E empatou, 3x3. E agora? Eficiência. E agora? VISC, 26,62%. E agora? XPML, talvez a alavancagem tenha feito alguma coisa. Algum efeito aqui, 50,96%. Mas o VISC também tá alto pra chuchu, hein? Vamos abaixar. Mas aí pesa também, Marcos. Sejamos justos. Sejamos justos. Com certeza. O número tava exageradamente maior, porque a receita diminuiu. E a despesa não diminuiu tanto, porque foi até aquela crítica, né? Pô, os gestores não vão parar de cobrar taxa, mesmo na pandemia e tal. Deram desconto ali, mas seguiram cobrando. E o XPML continuou cobrando também. Tinha um pouquinho de despesa financeira da alavancagem. Então? Falando de taxa. Well, well, well. A gente vai pra taxa de administração. Então, peraí, calma, Marcos. Correndo. Quem fez o gol? Criatura. Quem fez o gol? Quem fez o gol foi o VISC. Tem praticamente metade aqui. Então tá bom. Então não se afobe. 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 Então, 4x3. 20% na frente de novo. E taxa de administração. Xiii! Para o VISC. A gente tem 1,20%. Xiii! Meu Deus. XPML deu atropelou. XPML passou por cima com 0,75%. Nossa Senhora! Empata o jogo! Não foi nem justo. E agora nós vamos para os intervalos comerciais. E voltamos daqui a pouco com o último item para desempatar. Eu sabia que ia dar isso, hein? 20 XPML. A gente já voltou do intervalo? Não, calma. Eu só tô falando pra você. E pra gente desempatar, batar. Dinheiro em caixa durante o período, VISC teve 11,05%. E o XPML, será que 9,65% quem ganha é o XPML. Tá vendo, Carrais? Olha aí, hein? Brigou por uma taxa um pouco menor na distribuição. Levou, né? E passa para a próxima fase. Então ele ganhou na distribuição e na administração. O que a gente falou que não tava acontecendo? Aconteceu aqui. Então, ganha-se com louvor, XPML. XPML, mandou bem. Congratulation, Mr. Rodrigo Rabbit, Mr. Pedro Carraz, do Pint Partners e do XP Balls. Gostou da minha pronúncia? Gostou. Então agora vamos para os próximos jogos. Aguardem. Copa Sul no FIS. A maior Copa de Fundos Imobiliários do Cosmos. Tchau. E vamos para o desafio dos fofos. Dos fofos. Dos fofos. A chave fofa. A chave fofa. O desafio dos fofos. BPG. Fundo de Fundos. BCFF contra MGAFF. Você tava rindo cantando o Hino Nacional? Nunca. Nunca? Então tá bom? Você sabe cantar o Hino Nacional? Sei. Mesmo? É. Tadou lateralizado. Fala bonito, Marcos. Lateralizou lateralizado. O Marcos é o homem do Excel. Agora sim. Around the world. É world. É world. World. Acaba sendo um pouco.